Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores do filme Carros 3. Teve uma carreira legal. Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem. Curte a aposentadoria! Sim, galerinha, vocês me pediram aí, eu vou trazer pra vocês as vozes dos principais personagens dos Carros 3 e também vou falar, né, sobre os famosos que dublaram alguns personagens. Lembrando que eu vou falar de uma forma onde eu vou falar dos principais personagens e depois eu vou falando dos personagens secundários. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, cara. A gente tem muito vídeo aí, vídeos sobre dublagem, bastidores, quadrinhos, sobre a cultura nerd de uma forma geral. O primeiro personagem do filme é o Relâmpago McQueen, que muitos chamam de Relâmpago Marquinhos. Na versão americana, ele é dublado pelo ator Owen Wilson. E no Brasil, ele é dublado de forma magistral pelo grande dublador Marcelo Garcia. Marcelo já dublou alguns heróis no cinema e nas animações. Como, por exemplo, ele é a voz do Gavião Arqueiro no universo Marvel. Vocês podem detê-los? Capitão? Isso vai ser um imenso prazer. Ele também já dublou O Senhor Incrível no Quarteto Fantástico. Su, o que é isso? Eu tô pegando fogo. Tá em chamas? Agora que não tô, é? Espera aí. O que foi pra dentro? E uma dublagem que ele faz, e eu gosto muito, e eu já trouxe ela algumas vezes aqui no canal, uma dublagem que eu particularmente gosto, é a dublagem do Flash nas animações da Liga da Justiça. Nesse filme do Carros 3, a gente teve uma apresentação de uma nova personagem que eu gostei muito, que é a Cruz Ramirez. E na versão americana, ela é dublada pela atriz Cristela Alonso. E no Brasil, ela foi dublada por uma famosa, ela foi dublada pela atriz Giovanna Elbank. Esse foi o primeiro trabalho de dublagem, né, da Giovanna Elbank. Diga-se de passagem, eu assisti o filme na sexta-feira, gostei da dublagem, a Giovanna Elbank tem uma voz roca, uma voz bonita, uma voz que dá pra ficar ali, que fica tipo um trabalho diferenciado na dublagem, e eu gostei muito, eu acho que não interferiu em nada pelo fato dela ser atriz também. O novo rival do Relâmpago McQueen nas corridas é o Jackson Strong, que na versão americana foi dublada pelo ator Armie Hammer. E no Brasil, a voz dele é feita pelo Daniel Muller. Daniel fez a voz do Apocalipse no último filme dos X-Men que a gente teve. Acabou, Charles, você perdeu. Você é meu agora. Além disso, o Daniel tem uma missão muito, mas muito complicada. Já que ele dubla o Chaves desde 2012. Substituindo o grande dublador Marcelo Gastaldi. Por que tanto silêncio? Pra que tanto barulho? Quando fazemos isso, o senhor fica gritando como um gigante. Silêncio! E agora quer que a gente faça barulho? Um dos personagens mais queridos do universo dos carros é o Matt, que na versão americana é dublada pelo Larry the Cable Guy. E no Brasil, ele é dublado pelo grande dublador Mário Jorge Andrade. Mário Jorge é um grande dublador e ele é muito, mas muito conhecido pelas suas dublagens do Eddie Muffy. Esses homens observaram, esperaram eles atacarem e depois invidiram o crime. Outro ator que ele também já fez bastantes dublagens que o consagraram é o John Travolta. O que ele fez? Comeu ela? Não, não, não. Nada tão ruim assim. Então o que foi? Fez uma massagem no pé dela. Uma massagem no pé? Mas a dublagem que ele faz, que é uma dublagem que marcou a minha infância, uma dublagem que eu gosto muito, sempre quando eu vejo o filme eu gargalho só pela voz, é a voz do burro do Shrek. Eu não entendo, Shrek. Por que você não deu uma de monstro nele, sabe? Estrangular, prender no castelo, moer os ossos e pôr no pão, sabe? Serviço completo. Nesse filme a gente tem mais uma vez o amor do Relâmpago McQueen, que é Sally Carrera. Que na versão americana é dublada pela atriz Bunny Hunt. E no Brasil ela é dublada pela grande dubladora, excelentíssima Priscila Amorim. Priscila é muito conhecida por ser a voz da Mulher Maravilha nas principais animações da Liga da Justiça. Eu que nunca. Não. Eu sumi, mamãe? Mas eu não fui a lugar algum... Além disso, ela também já teve o grande prazer de dublar a Lisa Simpson. Mas tem que admitir que a supervisão constante tem ajudado o Bart. Ele pode até ser o primeiro da turma se papai controlar seus terrores noturnos. E quem assiste o Quem Dubla sabe que ela dublou a Gamora no Guardiões da Galáxia. Eu revelei no vídeo. Torturou e me transformou numa arma. Quando ele disse que ia destruir um planeta inteiro pelo Ronan, eu não consegui ficar parada. Outro personagem que eu gosto muito do universo do Carlos é o Luigi, que é um personagem que tem um sotaque. E na versão americana, ele é dublado pelo Tony Schlaube. E no Brasil, ele é dublado pelo grandiosíssimo Guilherme Briggs. É a dublagem que o Guilherme Briggs bota nele. Fica muito maneira. Bom, eu vou tentar trazer pra vocês alguns personagens diferentes do Guilherme Briggs, já que o Guilherme Briggs tá sempre aqui no Quem Dubla. Então eu vou diversificar um pouco. Como, por exemplo, o fato dele dublar Marvel Marciano. E também por dublar um grande personagem, que é uma das dublagens que ele gosta de fazer, que é a dublagem do Kronk, na nova onda do Imperador. Mas, o que isso tem a ver com a história? Não, não. Ele tem toda a razão. Escuta aqui. Eu tô ficando confuso. Então, é... Sumam. É... Senão eu... Eu vou me livrar de vocês. Nesse filme, a gente tem também outro personagem, que é o Sterling. Que na versão americana, é dublado pelo grande ator Nathan Fillion. E no Brasil, ele é dublado pelo dublador que tem um nome muito difícil de se pronunciar, que é o Blaguelis Riba. Blaguelis dublou o personagem Atrocitus, no Injustice 2. Você enfureceu o povo da Terra. Só espero que me perdoem. Eles exigem vingança. Outro personagem que a gente tem nesse filme aí, que é um personagem que eu gostei muito, é o Grande Smoke. Que na versão americana, é dublado pelo ator Chris Cooper. E no Brasil, ele foi dublado pelo Rodrigo Mialarrete. Rodrigo participou também de um Quem Dubla recentemente, já que ele dublou o Maurice, no Bela e a Fera, que foi lançado aí no live action, que eu botei pra vocês no início do ano. Agora, eu vou trazer pra vocês os famosos. Vou falar o personagem e o qual o famoso dublou. Porque, como a gente sabe, eu fiz um videozinho aí falando recentemente das dublagens dos famosos. E a gente teve bastante famoso dublando. Bom, o personagem Carl Waiters foi dublado pelo corredor Rubinho Barrichello. A comentarista de televisão Natália Certeza foi dublada pela apresentadora de televisão também, Fernanda Gentili. O personagem Brick Yardley foi dublado pelo youtuber Resende Evil. A personagem Naka Rosso foi dublada pela Naka Ardoso. O locutor esportivo Everaldo Mortores foi dublado pelo locutor esportivo Everaldo Marques. O comentarista de corrida antigo de 1954 foi dublado pelo narrador esportivo Rômulo Mendonça. E o locutor esportivo dos oito irados, que foi a corrida maluca que tem no meio do filme, foi dublado pelo grande locutor, pelo mestre, pelo mito Silvio Luiz. Então é isso. Esse foi o Quem Dubla Carros 3, onde eu trago pra vocês uma listinha dos principais dubladores, dos principais personagens. Lembrando que não dá pra falar de todos os personagens, senão o vídeo fica longo, fica difícil de editar. Eu posso tomar copyright por botar os vídeos das dublagens. Eu tô deixando na descrição do vídeo detalhados os personagens e os dubladores, caso vocês tenham alguma curiosidade. E lembrando também que a dublagem dos principais famosos, a única que teve bastante tempo de tela, foi a Giovanna Eubank, que é uma atriz. Ela fez sim uma boa dublagem. Se você assistiu a minha crítica ao filme, eu fiz uma crítica à dublagem também. Digamos que eu analisei a dublagem, eu dei a minha opinião sobre a dublagem, que foi uma ótima dublagem desse filme. Eu queria agradecer também aos 43 mil inscritos que a gente tá. Cara, eu nunca imaginei que Comentário Nerd fosse chegar tão longe. Eu fiz um vídeo perguntando pra vocês, porque quando a gente chegar a 50 mil inscritos, eu quero fazer um videozinho especial e eu dei duas opções. Uma é o 50 fatos sobre mim, onde eu faria um videozinho contando curiosidades sobre a minha vida na dublagem, sobre o meu amor por dublagem, meu amor por filmes e quadrinhos, sobre curiosidades curiosas, que eu disse, sobre mim. Ou então eu faria um videozinho do making of do quem dubla, do Por Trás das Câmeras. Eu mostraria pra vocês aqui o meu home office, onde eu trabalho. Também não se esqueçam da campanha do jovem André. Ontem, no sábado, ele tomou a segunda dose da vacina, mas ainda faltam comprar outras doses. Então, a vaquinha ainda tá rolando. Eu tô deixando o link aqui no card e no final do vídeo também. Por hoje é só. Não esqueça de esmagar o like, que isso é muito importante, cara. Isso é muito importante pra você alavancar mais o Comentário Nerd. Um abraço e até o próximo vídeo.